Se você procura conteúdos atualizados sobre mecanização agrícola, aqui é seu lugar. Vamos te apresentar os Hortifruti Tratores da LS Tractor, com destaque para o U60. Te deixar por dentro de tudo o que você precisa saber para participar da Farm Progress Show, junto com a Millennium Agroviagens. E ainda trazer detalhes dos equipamentos disponíveis para a cultura do amendoim, apresentados pela Tatu Marquesan e Sivemaza. Junte-se a nós! O programa é toda sexta-feira, ao meio-dia, em nosso canal do YouTube e nas 10 TVs espalhadas pelo Brasil. A gente te espera!